E aí seus noobs, antes de seus propers, eu tô aqui pra mais um vídeo de gravação, e assim gente, só pra avisar, talvez a qualidade do vídeo seja meio ruim, porque eu tava usando um gravador diferente, e assim, eu sei que eu não vou tá falando nada do vídeo no começo, porque era só um teste da facecam, que era a primeira vez eu usando o gravador, então assim, eu meio que não tava falando que era pra ser só um teste da eu jogando com a facecam, tá bom? Então, a parte não foi muito boa, só um vídeo com facecam, então eu espero que vocês gostem, beleza? Falou! Não é lenta, olha! Vou observar. Eu acho que eu acho que vai matar geral. Tá bom, tá bom, aqui é o vídeo. Tá bom. Ai, cara, cara, cara Eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei. Eu vi uma fumacinha ali, mas eu vou jogar uma coisa É, achei Tá por aqui Vamos lá. Tá bom. Tá bom, a gente tem que... caraca, tem que precisar de tomar longe. Não estou cego não, não estou cego. 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 Não sei se a gente achar alguém a gente vai roxar, não é o que a gente quer. Não estou cego não, não estou cego não, não estou cego. Não estou cego não, não estou cego. Não estou cego não, não estou cego não. Não estou cego não. Não estou cego não, não estou cego. Não estou cego não, não estou cego. Não estou cego não, não estou cego não. Nossa, você quer ir embora. O cara acabou muito, fala. Agora a gente tem que entrar assim. A gente tem muita sorte de achar dois caras. Aqui Tem um pulo pro lado Eu tô pegando minha cama, gente Ah, eu já morrinho Se eu morrer, eu vou ficar muito pistola Eu vou carregar as armas Olha a gente caiu e o alunos está tão precisando Eu achei muito que eu vou precisar Achei muito que eu vou precisar Caraca Eu não tenho nenhum material Só que eu não posso pegar agora Porque olha onde eu tenho que isonatar A gente só tinha um hoverboard Ou um driftboard Qual que é o nome? Não sei o nome Acho que é hoverboard Inglês O que é esse cara? Esse cara quase me matou A gente vai entrar O que é o teatro? O que é o teatro? O que é o teatro? Caraca ele se mexeu no chão Isso é mentira isso Cara eles vão vira vira acho Então tem que estar saindo para um tiro cagado Se liga Esse cara que eu matei tava com uma lema, que olha o material dele, ele tem exatamente O cara pousou ali, calma, tá mentira, não sei o cara pousou nada, velho, tem um cara de balão ali, aqui eu não vi, acho que não sei de onde é esse cara tira, não tinha ninguém, ali, olha, não, Um cara que eu gosto muito desse cara aqui, pra ver esse cara mesmo, perlê, eu matei outro cara que eu tenho Gente, eu vou ter que tirar minha sniper, que nem é tão importante assim, porque eu preciso de tudo. Caraca, 12 kills, tio, 12 kills. Gente, eu posso bater uma gatilho. Essa é a minha primeira tentativa de gravar com facecam, eu não tô nem zoando. Caraca, sério, você não vai gravando, porque assim, gente, eu tô usando facecam, porque eu tô usando um novo aplicativo de gravação. Você não vai gravando, sério. Não, claro, você já vê nesse vídeo, é que eu gravei, né, Sita? Eu ainda, vocês sabem se gravou ou não, mas eu que tô aqui ainda, que não sei de nada, tô com muito medo que eu não seja gravado. Se eu estiver gravando, vai ser uma partida, eu vou postar se eu estiver gravando. Gente, pra vocês terem ideia, eu consigo pegar 23 kills. Não sei se eu estiver rochando, que não é louco. Se eu pegar 15, 16 kills, eu tô com isso. Mas acho que o meu vídeo com mais que eu venho no canal é 16. Mas tipo, eu peguei 23 kills em um vídeo, só que era de sniper. Calma, acho que eu vi alguém, tem que usar o fato de humanidade. Eu não usei? Quem viu? Caraca, eu não tenho mais atadura. Olha onde eu caí, olha onde a tempestade tá. Tá, gente, agora é só correr, senão eu morro. Tira um... Tira um quadro por segundo. Pelas minhas contas. Caraca, gente, sério, é o meu primeiro vídeo gravar que eu fiz câmera. Tô com 12 kills. Se eu não estiver gravando... Não, nossa, gente, caraca, eu peguei 12 kills. O cara tá com coisa, eu chuto. Tô com 2 kills. Então, esse foi o vídeo. Peguei 12 kills. Mas esse vídeo eu não fiz pra pegar muito kill, nada. É só pra fazer um vídeo com facecam, né? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e... Falou!